Olá minha turma do terceiro ano, tudo bem com vocês? Hoje vamos estudar o que? Vamos estudar ciências E aí no seu livro, na página 56, a gente vai falar sobre um assunto bem atual, tá bom? Para que a gente possa também mais uma vez trabalhar a nossa parte de conscientização Que o tema vai falar sobre a questão dos animais ameaçados de extinção Quando você vê essa palavra extinção, você pode entender que uma coisa é algo que pode vir a acabar Ou não a existir, tá bom? Extinção, tá bom? Então, pega aí rapidinho o seu livro, se você já aplicou o seu vídeo aí para a gente iniciar a dançada Já preparado para o seu livro, muito bem Então, o assunto é bem curtinho, tá bom? Mas vai ser de grande aprendizagem para você, tá ok? Então, como eu já disse na página 56, vamos iniciar a nossa leitura Então, também outra, mais uma vez que vai permanecer a mesma dica Leitura é que nem andar de bicicleta, hein? Você tem que estar sempre praticando, hein? Senão daqui a pouco esquece Ou então vai ter certa dificuldade, né? No momento que você for precisar Então, se você está comigo, junto aí na sua casa com o seu livro Então, você vai ouvindo o dia e vai acompanhando também aí fazendo a sua própria leitura Mas eu ainda tenho dificuldade Também é muito bom Você acompanhando aí, ouvindo o que o dia está lendo aqui Você já vai também treinando e melhorando a sua leitura Então, vamos lá entender Essa questão da extinção dos animais Muitas espécies de animais estão com suas populações bastante reduzidas Correndo o risco de desaparecer do ambiente natural que vivem Dizemos que esses animais estão ameaçados de extinção O desmatamento, as queimadas, a poluição e outras transformações que o próprio homem O ser humano vem realizando no ambiente Contribui para que diversas espécies sejam ameaçadas Além disso, o aprisionamento de animais Que é prender eles em cativeiro A caça predatória, a pesca descontrolada Também contribui para o agravamento do problema Então, se você está com o seu livro, mais uma vez que ela mostrar O que eu acabei de ler para vocês Ele já está mostrando a foto do desmatamento Animais em cativeiro Rios também, a água poluída Sai tudo é água poluída Com produto tóxico Então, isso mata os animais que habitam nessa parte aquática Então, levam à extinção das espécies de vários animais Então, a explicação dos ambientes naturais Que são as florestas As florestas são muito importantes Não só pela questão do oxigênio Mas porque o habitat também A morada, a casinha, né? De muitos animais E aí também tem um tráfico de animais silvestres Que são esses animais que classificamos como Então, não podemos ter ele dentro de casa Como domésticos Silvestres Porque são animais de instintos selvagens E ele pode machucar, né? Até nós mesmos Se formos tê-los ele em casa Estamos em perigo Porque o habitat dele é a floresta Não é na nossa casa, certo? Então, o ser humano, muitas vezes Ele não utiliza os recursos naturais Disponíveis de maneira sustentável Fazendo com que alguns deles voltem Esgotar e acabar Então, preservando a natureza Teremos uma qualidade de vida melhor para nós Sem comprometer as gerações futuras O que quer dizer essa geração futura? Você agora é criança Mas você não vai ser sempre criança Você vai crescer e vai se tornar adulto Chegando na fase adulta Você vai ter outras responsabilidades E vai chegar na sua fase, né? Do casamento E também construir sua família Então, a geração que vem depois de você São seus filhos Que assim, né? Tiver filhos E depois dos seus filhos Assim que eles casarem Vai vir que? Os netos Então, assim É a geração futura, certo? Por isso Temos que trabalhar com essa parte Da nossa consciência De trabalhar, né? De tratar a natureza Com forma Com pensamento consciente Sustentável, né? O que eu uso hoje Eu não posso achar que hoje É o fim de tudo E querer esgotar tudo hoje A minha água Os meus recursos naturais Achando que amanhã Eu não vou precisar deles Né? Isso? Então, vamos usar tudo No nosso meio, né? Ambiente Com pensamento Consciente Porque eu preciso hoje Amanhã também E a minha geração futura Principalmente vai Também precisar Certo? Então, outra ação humana Que prejudica a sobrevivência Dos animais É a poluição Dos rios e mares Do ar E do solo Jogar lixo Olha a situação do rio Olha Isso tudo aqui São São poluentes São lixo Que produz Essa espuma Na água E Isso é o esgoto Doméstico Doméstico Que é jogado Até no caso Aí no rio Passo 57 Então, agora ele está mostrando Também foto De outras espécies De animais Que correm Né? Grande risco Né? De extinção O primeiro aí Se você está com o seu livro É o Sahuim de coleira Sahuim É uma espécie Da Amazônia Que está ameaçada De extinção Devido A destruição Das áreas Da floresta Que vive Como já falei Né? O outro É o mico Leão dourado Que está há muito tempo Ameaçada De extinção Devido A desastação Da mata Atlântica Que quase Exterminou Toda a sua População Ó Ex Terminou Quer dizer Que quase já está Com o filme E a última Da foto Se você observa aí É a onça-pintada Que é uma espécie Com maior índice De contrabando E consequentemente Encontra-se Na lista Dos animais Também De extinção Contrabando Quer dizer Que ela Esse animal É periclandestinamente Lá No habitat Na floresta Colocar dentro De uma caixa Exportado Né? Para vários Países afora E assim As pessoas Vendem Né? Porque só querem O lucro Daquilo que Estão retirando Da natureza Então eu vou Eu vou dar Da poluição Da poluição Da extinção De alguns animais Porque o início Do filme Eu não vou contar Tudo Certo? Mas começa Muito bonito Vários animais Floresta Ar puro Mas depois Em meio Em meio A história Ele vai Mostrar A realidade Né? Do que Vai acontecer Quando as pessoas Destroem A natureza Os rios Poluídos Muito bom O filme Então pode existir Aí em casa Aí eu recomendo Tá ok? Então Depois dessa Parte explicativa Do nosso conteúdo É com vocês Aí de casa Tá bom? Responder O exercício Saiu na página 57 58 Tá bom? Então Meus amores Tchau aí Pra vocês E até a próxima aula